Porque a gente continua acompanhando a dificuldade dos comerciantes, a dificuldade dos moradores que circulam pela Avenida Silva Jardim em decorrência da proibição dos estacionamentos que antes era permitido. Então tá todo mundo indignado porque já faz quase um mês que não tem mais como estacionar. Isso afeta os comerciantes, afeta quem vai para o hospital. Quer dizer, Beatriz Frenner, é um problema atrás do outro. É, Matheus Fulan, a gente tá acompanhando nesse ponto da Silva Jardim onde nós estamos já há algum tempo e, assim, é frequente observar os motoristas parando mesmo assim porque é uma necessidade, é um hábito, é a única faixa de estacionamento que tinha aqui na Silva Jardim e que agora não existe mais. Esse ponto aqui que a gente tá, inclusive o Christopher Spudaro tá puxando a imagem aí pra vocês, que aquele táxi parou já tem algum tempo e aí liga o alerta e boa sorte pros outros motoristas, né, tem que ficar desviando porque as pessoas precisam de um lugar pra parar e não tem. Qual que é o problema? As ruas que cortam aqui a Silva Jardim também tem poucas vagas de estacionamento e já estão todas lotadas. Eu conversei mais cedo também com comerciantes, com o pessoal que passa bastante aqui nessa região, me contaram que até os estacionamentos pagos, aqueles que a gente costuma acessar aí no dia a dia, também ficam lotados nesse horário de almoço e não tem onde deixar o veículo. Esse ponto aqui que a gente tá, a gente vai caminhando aqui junto com vocês ao vivo no Balanço Geral, é do Colégio Xavier Silva, que fica aqui na Avenida Silva Jardim. Agora há pouco, vamos resgatar a imagem aí pra vocês, nós filmamos isso, não tem aí muitos minutos, questão aí de cinco minutinhos atrás, tinha o embarque, o desembarque dos estudantes nessa região, não tem onde estacionar, mais uma vez repete essa cena, o motorista, o condutor da van, o familiar, o pai, a mãe, para com o carro, liga o pisca-alerta e aí precisa fazer esse embarque e desembarque dos estudantes desse jeito mesmo, no improviso. Eu flagrei até uma pessoa buscando aqui um aluno que tinha ali deficiência visual, então você imagina o tamanho da dificuldade também pra quem é aluno, pra quem é familiar, na hora de fazer o embarque, o desembarque dos estudantes, também daqueles que tem algum tipo de necessidade especial. A avenida tá inteira sem estacionamento e a queixa dos comerciantes é que em momento algum a prefeitura entrou em contato pra fazer aí qualquer tipo de abertura de comunicação, de audiência pública, pra que eles pudessem manifestar o que achariam que seria adequado. E agora tá todo mundo colhendo até prejuízos, tem comércio perdendo clientes, fulã. Olha só. Faixa amarela em toda a extensão da via. Já tem um mês que essa sinalização foi implementada. É proibido estacionar na Avenida Silva Jardim. Quem mora, trabalha ou tem comércio aqui, já sente o prejuízo da mudança. Impactou bastante o comércio aqui da região, né? Porcentagem, assim, eu diria uns 65%, 70%, porque o pessoal conseguia parar aqui pra estacionar, tanto pra comprar produto, quanto pra fazer a reposição de estoque das outras lojas, no caso, né? Então impactou realmente. Flagramos motoristas parando mesmo assim. E até em cima da calçada, pra não atrapalhar o trânsito. E a fiscalização é intensa. Se parar na avenida, leva multa. Tem essa de embarque e desembarque? Não, não. Agora não tem mais essa, não. O Danilo, que é sócio dessa clínica veterinária, já precisou tomar uma decisão difícil. Depois de quatro anos trabalhando aqui, vai deixar o ponto. Sem estacionamento, não dá. A prefeitura deveria ter o bom senso de fazer uma consulta, de fazer uma reunião, de fazer uma convocação e buscar algumas alternativas, eventualmente algum estacionamento rotativo próximo, enfim, alguma coisa, alguma conversa pra que os comerciantes não ficassem, né, sabotados dessa maneira. Não só o comércio. O Hospital Pequeno Príncipe, que faz cerca de 200 mil atendimentos por ano, mais de 400 crianças por dia só na área da emergência, também fica na Avenida Silva Jardim. Por aqui, a proibição de estacionamento bem na frente da unidade também tem impactado pra quem precisa fazer esse embarque e desembarque em busca de atendimento, principalmente pra aqueles que vêm de outras cidades. O Fábio transporta pacientes de todo o Paraná. Crianças, acompanhantes, cadeira de rodas, sem o estacionamento, tudo precisa ser feito às pressas. Você como motorista, que tem que fazer isso no corre-corre, mudou o que depois que tiraram as vagas? Na verdade, ficou um pouco mais complicado, porque você tem que parar em cima da pista, você tem que ligar o alerta. Se parar algum guarda, alguma coisa, vão te multar. Só que a gente não tem o que fazer, você não pode subir em cima da calçada. Você vai ter que parar em cima e seja o que Deus quiser. Embarcar e desembarcar, você vai ter que fazer, porque é um hospital. No caso dos pacientes, tem cadeira de rodas, acaba não sendo tão rápido, né? Não, é um pouco mais complicado, cara, porque se chega um cadenante, você tem que pôr a cadeira, você tem que armar, você tem que pegar o paciente e colocar em cima da cadeira. Então, enroscou um pouquinho. Pra fluir o trânsito, melhorou, flui melhor. Mas pra gente parar, complicou um pouquinho. Pra quem dirige e também para os passageiros. A parada rápida pra conseguir chegar no hospital também ficou perigosa. As avós, que estavam hoje acompanhando os netos, sentem medo na hora de descer do carro com as crianças. Tem que ser rápido, eu jogo ela pra dentro do carro e tem que ser rápido. Porque é bem perigoso aqui, né? É uma via perigosa. Antes, quando tinha vaga, era mais tranquilo? Era mais tranquilo, claro. Tudo à vida. Voltamos ao vivo aqui da Avenida Silva Jardim. Depois de mostrar todos esses relatos pra vocês, o motivo é essa faixa aqui, que antes costumava ser estacionamento, a pintura amarela, já caracteriza aí pro motorista. Se parar, vai ter infração. E presta atenção, Matheus Furlan, o táxi ainda tá parado lá na faixa, no local que ficou proibido pros motoristas. A gente tenta entender a situação do motorista, né? Porque ficou sem ter onde parar. Não tem agora essa possibilidade. Os pontos de táxi também foram retirados da frente do Pequeno Príncipe, por exemplo. Antes tinha essa assistência, agora não tem mais nem uma vaga pra taxista naquele ponto. E aí o motorista tem que se desdobrar desse jeito, ó, Furlan, tem que ir desviando. É o trânsito do horário de almoço, é a confusão toda e a reclamação de todo mundo com essa falta das vagas na Avenida Silva Jardim, mas principalmente com a falta de diálogo por parte da Prefeitura pra tomar essa decisão. Volto com você. É uma situação que vale uma reflexão, né? A Prefeitura pensou na fluidez do trânsito, ao mesmo tempo os moradores, comerciantes e principalmente quem usa, a região para ir ao Hospital Pequeno Príncipe questiona a necessidade de embarcar, desembarcar, de estacionar. Como é que uma mãe com uma criança passando mal vai resolver o problema sozinha? Delicada a história, hein? Eu acho que vale uma reavaliação com relação a isso. Eu acredito que é muito importante a fluidez do trânsito, claro que é. Mas o acesso fácil, principalmente nos hospitais, é muito mais importante ainda. Então eu não concordo, eu estou descontente com essa alteração, com essa mudança, não acho adequado não.